E cientistas descobriram estranhos sinais tênues vindos do núcleo da Terra. Sinais tênues. O que seria que está emitindo sinal? Como se fosse um pulso. O nosso planeta está pulsando como um coração apaixonado. Vai aí, Zé, meus amigos. Pequenas oscilações no campo magnético do planeta estão aparecendo como um relógio. Estão soando como se fosse um relógio. O campo magnético da Terra é resultado de partículas carregadas que ficam presas em uma dança turbulenta de correntes de convicção nas profundezas do nosso planeta. Mas, de acordo com um novo estudo, publicado na revista Proceding of the National Academy of Science, pode haver um motivo, um método, para que essa loucura toda continue acontecendo no nosso planeta. Uma equipe liderada pelo Nicolas Guillet, da Universidade de Grenoble Alpes, na França, descobriu que o campo magnético do planeta flutuava como um relógio a cada sete anos, flutuando para o oeste a 1.500 km ao redor do Equador, demonstrando que ainda há muito a aprender sobre o funcionamento interno do nosso planeta. E, convenhamos, o equipamento que temos hoje para entender o interior do planeta são equipamentos que conseguem sentir sutilezas sismológicas que acontecem no planeta. E aí, tendo esses dados, a gente consegue medir profundidade, o que tem, a composição, o que tem entre as camadas. Então, é usando esse tipo de método. Então, vocês podem entender aí que é uma coisa até um pouco rudimentar para o tamanho todo do planeta. Então, a gente não sabe direito o que tem lá embaixo. A gente não sabe direito como é que funciona. A gente tem algumas coisas que a gente consegue medir o campo magnético, a gente consegue registrar esses sismos que eu falei, mas a gente nunca foi lá, porque até não tem como, né? Muito fundo e muito quente é complicado. Então, a gente está aprendendo ainda o que existe no interior do nosso planeta. Por isso, até que tem vários contos de ficção científica que brincam, né? Que pode existir, sei lá, um mundo subterrâneo, né? Como o clássico do Júlio Verne viaja ao centro da Terra. Por que que ele escreveu essa história? Porque o centro da Terra instiga a gente. É um lugar muito curioso. A gente não sabe muita coisa. Da mesma forma que a gente criou várias ficções científicas falando do espaço, porque a gente também não sabia como é que era. A gente já não sabe, né? A gente está começando a molhar a pontinha do pé no oceano vasto que é o universo. Bom, segundo esse autor desse estudo, o que é importante saber é como o campo magnético do núcleo evoluiu em escalas de tempo muito longas. E isso que a gente está testemunhando aqui são apenas pequenas mexidas em cima disso. Até o presente momento que eu gravo esse vídeo para vocês, os cientistas preveram que uma fina camada de rocha estratificada poderia estar causando mudanças no campo magnético entre o núcleo externo da Terra e o manto. Mas a pesquisa de Gillett sugere que essas mudanças podem estar ocorrendo sem a camada de rocha. Suiclip analisou dados do campo geomagnético entre 1999 e 2021 obtidos por satélites e observatórios terrestres. Em 1999 o que eu estava fazendo? Estava indo no cinema assistir Matrix. Pois é, eu estava indo no cinema assistir Matrix 1, que para mim era o único que devia existir. E isso inclui o último em que saiu o 4 aqui. O Reload já tinha sido minha boca, o Revolutions... E agora saiu esse 4 que, meu Deus do céu, até fez o Revolution e o Reload ficaram melhores. Mas para mim Matrix tinha que ter parado no primeiro. Voltando aqui ao roteiro. Ao roteiro, as descobertas provenientes desses dados dizem que eles podem ter grandes implicações em como entendemos a formação do nosso planeta. Abre aspas. Tentamos entender a física que é responsável pela evolução observada do campo magnético do nosso planeta. Disse Gillett. E ele continua dizendo que isso evolui em todas as escalas de tempo. E os períodos mais longos mostram as mudanças mais fortes. Essas mudanças interanuais permaneceram inexplicáveis desde sua descoberta no final da década de 70 em registros terrestres. E ele conclui aqui dizendo que entender isso abre uma porta no campo profundo do núcleo, que não podemos sondar diretamente com base em apenas observações. Como eu disse, investigar o núcleo da Terra é muito complicado. É muita Terra que está na frente para a gente poder escavar e chegar perto do manto. Talvez, acho que a gente nunca vai conseguir fazer isso. Acho que a gente nunca vai conseguir a tecnologia necessária. A gente vai poder só inferir isso de outras maneiras, de maneiras indiretas. Mas estudos como esse ajudam a tirar essa sombra desse mistério envolvendo o núcleo da Terra. Olha como bonita essa finalização, hein? É muito bom para nós humanos ter esse escudo protetor natural. Marte, por exemplo, não possui atualmente um campo semelhante que o proteja das radiações cósmicas. Mas ele já existiu no passado. Estudos recentes sugerem que o campo magnético marciano esteve ativo no período entre 4,5 e 3,7 bilhões de anos, enquanto dados anteriores sugeriam que havia se tornado inativo a 3,9 bilhões de anos. O chamado dínamo planetário, formado a partir do ferro líquido existente no núcleo de um planeta, é a base do campo magnético. A ausência de campos magnéticos nas bacias pode ser explicada de duas maneiras. Primeiro, o dínamo pode ter sido interrompido antes da formação das bacias e depois reiniciado. E o segundo, os impactos que criaram as bacias teriam deslocado a porção de crosta contendo minerais magnéticos. E quando tiver mais informações sobre o núcleo do nosso planeta, eu trago aqui para vocês. Tem aquela galera que acredita que a Terra é oca. Terra oca. Que existe dinossauros vivendo lá embaixo da Terra. Ai meu Deus do céu. Eu fico pensando a lógica, né? Tipo, como é que pode existir um planeta oco? Como esses bichos viveriam lá embaixo? Devem ser todos cegos, não tem luz. Apesar que eles falam que existe um outro sol dentro da Terra que ilumina esses seres intraterrenos, né? Acho que é assim que fala, intraterrenos. Bom, outro lugar onde eu falo não de terra oca, mas sim de planetas como a Terra, planetas como Marte, planetas como Júpiter, é no meu livro onde estaremos em 2200. Aqui eu faço um tour pelo sistema solar, a borda das diversas sondas que mandamos para o espaço. E faço uma projeção onde estaremos daqui a alguns anos no futuro, daqui a alguns séculos. Será que ainda existiremos? Será que iremos ter dominado o sistema solar? Eu respondo essa e outras perguntas aqui no livro e para comprar ele tem link aqui embaixo na descrição. E se você pote as camisetas que eu uso aqui, como essa aqui que eu estou usando agora, tem uma barata. Clique-se aqui embaixo com todos os produtos relacionados a esse canal. Se você quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube, é só clicar aqui embaixo e escolher aí sua caneca, sua camiseta. Está bem fácil aí de adquirir. E os Estados Unidos tem um protocolo para caso o Vladimir Putin, né, de Spiroc, que maluco, que aperte aquele temido botão vermelho que pode acionar algivas nucleares em direção de algos aí da Rússia. Então os Estados Unidos já desde fevereiro, eles criaram um protocolo, né, com uma equipe especial que está aí criando planos de contingência para caso isso aconteça. E para saber um pouco mais sobre isso é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Já pensou? Eu nunca pensei, já pensou? Eu nunca pensei, já estou usando as mesmas palavras com uma frequência alarmante. Mas eu nunca imaginei que depois de tudo que eu vivi na Guerra Fria, porque eu sou um cara velho, vivi um pouco da Guerra Fria, e sobre tudo que eu li sobre conflitos militares, as ogivas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, etc., eu achei que a gente nunca teria mais essa preocupação, porque o mundo já tinha tido consciência da merda que pode acontecer caso a gente exploda bombas nucleares para ela. Aliás, as bombas nucleares que temos hoje são muito mais potentes do que aquelas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Então o estrago seria muito maior. Tem a bomba cá, né, a Kizar lá que os soviéticos jogaram ali, que tem um poder de destruição imenso. Aí você abre os noticiários e você lê ali, tipo, o presidente fazendo ameaças envolvendo os gigantes nucleares. Enfim, por conta desse temor, os Estados Unidos criaram aí protocolos de contingência. Para saber um pouco mais sobre isso, é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.